Apaquito, perguntas aí? Ó, o professor Lobão, ele mandou aqui... Lobão tá sempre com a gente, né? Ah, ele manda quase todo episódio, ele manda uma pergunta aí. Ele mandou, queria que eles falassem como o acordo de Sykes-Picot, acho que é esse o nome, que criou os países no Oriente Médio, gerou tantos problemas entre povos e territórios. Ah, aquela divisão que os caras fizeram na régua, né? Tem umas linhas retas... E aí? Então, o acordo de Sykes-Picot... Eu falei pra você na última... O acordo de Sykes-Picot, algumas pessoas dizem, né, que os diplomatas britânicos estavam bêbados quando eles estavam fazendo, porque você tem linhas retas ali, no meio do deserto, por exemplo, na Jordânia, que foram traçadas internamente com a régua meio que escorregada, assim, entendeu? Que não tem nenhum... Exato, não tem nenhum sentido, porque como os países se definem historicamente? Por exemplo, Portugal. Portugal. Portugal tem um pedacinho dentro da Espanha? Ah, porque ali teve uma batalha, que os portugueses avançaram até ali. A Espanha tem um pedaço pra dentro de Portugal, porque ali teve uma batalha que os espanhóis atravessaram até ali. A gente tem uma fronteira com a Argentina, com o Paraguai... É rio, é montanha... Exato, resultante da guerra do Paraguai, resultante da guerra com, enfim, os países vizinhos. Então, o Império do Brasil se concebeu assim, por causa... Enfim, toda a questão da... Ou acordos, né? Exato, ou acordos. O Acre foi assim. Exato. Então, assim, todos esses países possuem um desenvolvimento histórico, exceto do Oriente Médio e Moderno. Porque eles foram simplesmente pessoas que às vezes não conheciam a região, receberam um mapa em branco e literalmente sentaram comendo amendoim pra fazer o desenho daquele lugar lá, sem respeitar diferenças, por exemplo, regionais, sem entender às vezes que eles estariam criando novas identidades. Porque o problema dos nacionalismos modernos é que você cria novas identidades. Você vai ver uma identidade de um jordaniano. Um jordaniano. O que era um jordaniano no século XIII? Tá entendendo? É. O que era um saudita no século IX? Você tá entendendo? São identidades que essas pessoas criaram ali dentro e que geram conflitos, discriminação e guerras desnecessárias. Então o acordo Sykes-Picot, né, que Sykes era o diplomata britânico e o Picot era obviamente francês, com o nome desse. Então assim, eles vão ter essa missão de fazer uma nova divisão do Oriente Médio. Porém é engraçado que o quê? A Inglaterra, ao mesmo tempo que ela tinha esse acordo Sykes-Picot, ela tinha um acordo diferente com os sionistas e tinha um acordo diferente com os árabes. Porque Israel, a Inglaterra, vai criar ali dentro do Oriente Médio a revolta árabe contra o Império Otomano, prometendo aos árabes que eles tinham um reino independente que ia englobar todas as regiões de maioria da população árabe, num reino, numa monarquia que seria governada pelos xarifes de Meca. Aí a Inglaterra trai os xarifes de Meca, trai a população árabe, se alia com os franceses e faz toda aquela divisão ali. Aí o que é que acontece? Tudo isso ficaria escondido se não fosse o Lenin, que quando a Revolução Russa aconteceu ele foi e mandou, os soviéticos revelaram esse plano, que enfim, a Rússia também tinha uma participação, a Rússia no caso kizarista tinha uma participação nisso e acabaram revelando. E esse é, digamos assim, a gênese de todos os conflitos modernos no Oriente Médio. E por que todo mundo aceitou isso? As pessoas não aceitaram. Isso foi imposto, porque é o seguinte, isso foi negociado com as elites dentro das capitais. A gente não tá vivendo numa sociedade onde você tinha redes de comunicações bem eficientes. Era assim, as elites, um rei aqui, uma família imperial aqui aceitou. Escolheram essa família. Exato, escolheram essa família que às vezes nunca teve liderança histórica. Sim. Eles foram alçados pela Inglaterra pra governar e o povo tá assim, ah, não vai aceitar não, a gente vai pegar e mandar armas até que eles aceitem. Então é isso. Foi a força. Exato, que os britânicos fizeram isso. Você ia falar alguma coisa sobre o Líbano, né? Antes a gente tava conversando aqui. Sim, sim. É bem interessante. Assim, uma informação importante pra quem acredita nesse mundo fechado de bloquinhos, o Mansur já apontou aqui a questão do Hezbollah e do Hamas na Síria, mas... Eu acho que o principal problema, veja no Brasil, é que todo mundo tem opinião e não faz a menor ideia da parte histórica. Sim, sim. Dessas diferenças que a gente tá discutindo aqui. Então, tem uma disputa territorial entre o Líbano e o Israel no mar e foi descoberto o gás natural, né? Reservas... Onde? Joga aí no Google. Hezbollah gas deal. Vai sair um artigo. Um artigo da Forbes, muito bom por sinal. É num meridiano. Tá em disputa. Mas no Líbano? É, no... Ou em Israel, se você for israelense. Porque Israel... Ah, tá em disputa, assim. Considera aquele território ali como... Não é colar, não, né? Não, não. O que que acontece? O Hezbollah, antes da guerra, tá? Pressionou Israel pra caramba, porque o Líbano não tem poder de dissuação. Israel cedeu. A petrolífera que iria explorar é francesa, entendeu? Aí agora, com a guerra, Israel está pressionando o Líbano pra ceder, pra ter acesso a essas reservas de gás natural, e eu acredito que é por isso que o Hezbollah está atacando Israel com tanta violência, agindo com tanta veemência, pra se justificar pra população libanesa, entendeu? Então, a questão palestina, ela vira meio que uma questão mais de, digamos assim, do ponto de vista do Hezbollah, de um discurso interno político do que da questão pragmática em si. Não sei se eu entendi. Pra eles, é interessante se associar a essa causa porque... Por legitimidade política com seus apoiadores, entendeu? Olha lá. É esse? Isso. Israel considera... Não, é uma Forbes, joga Hezbollah guest deal, que aí explica direitinho a participação do Hezbollah e a dissuação. Porque o Estado do Líbano, o exército regular do Líbano, não tem condições de combate hoje, até por limitações econômicas, etc., porque o Líbano é fortemente dependente da França. Israel, inclusive, atacou petrolíferas francesas, instalações, em Beirute, há algumas semanas. Você pode ver que o Macron subiu a tônica contra Israel por causa disso, entendeu? Então, assim... Estão mexendo agora com a França também. É porque, como eu falei, o Netanyahu, ele colocou o país dele numa situação diplomática e bélica que não tem resolução, entendeu? E assim, ele tá mexendo com o Líbano, que é a menina dos olhos da França, porque quem criou o Líbano foi a França. É, exato. Então, assim, ele tá mexendo com a menina do Macron. E o Macron não gosta disso, né? Não vai aceitar isso aí, entendeu? Os franceses têm uma ligação com o Líbano muito forte. O Líbano só existe por um projeto, justamente, do Sykes-Picot lá, que fez a denominação ali pra criação do Líbano. Uma coisa que eu acho interessante a gente falar, que foi o que você comentou, que as pessoas não sabem a história. Então, é interessante a gente falar um pouquinho sobre a história do Hamas, por exemplo. O Hamas, ele nasce... Por que falam que o Israel criou o Hamas? Você já ouviu? Sim. Por quê? E, de fato, essa história é real. Nós tínhamos, ali, nos meados dos anos 80, uma força muito grande por parte da OLP. Então, a OLP tava galgando espaços, conquistando espaços, estava entrando na ONU ali, representando a Palestina como observador, estava negociando. Tinha uma presença no Brasil muito forte. Tinha militantes aqui dentro do Brasil, tenho muito orgulho de dizer que fui formada por essas pessoas e precisava-se de um contraponto à OLP. E aí, Israel financiou, financeiramente, não apenas financeiramente, mas com autorização com vista grossa, que o Hamas surgisse a partir da Irmandade Muçulmana. Exato. Porque quem governava Gaza, na época que o Hamas surgiu, era o Estado de Israel. Você tinha uma ocupação militar de Gaza. Aí, o que é que aconteceu? Nasser, Gamal Abdu Nasser, você já deve ter ouvido falar dele, o presidente do Egito, ele expulsou a Irmandade Muçulmana, enforcou Said Kutub, enfim, teve uma purga de todo mundo dessa organização de Irmandade Muçulmana, que queria, digamos assim, assumir o poder no Egito, que assumiu décadas depois com o Mohamed Mursi, mas, enfim, sofreram a sua derrocada. E aí, ele enviou, acabou enviando os militantes da Irmandade Muçulmana a encontrarem refúgio aonde? Em Gaza, esses militantes da Irmandade Muçulmana foram recebidos de braços abertos pelo governo militar israelense pra fundar a Mujama, do Sheikh Ahmed Yassin. Então, eles formaram primeiro uma associação de caridade, que servia ali em Gaza pra ajudar as pessoas carentes, clubes, enfermarias. Não era um movimento de resistência armada, porque o objetivo deles não era pegar em armas, mas o que? Era se estabelecer na sociedade palestina, porque a estratégia da Irmandade Muçulmana era essa, era se estabelecer na sociedade palestina, trazer a resistência pra um foco mais religioso, porque a OLP era secular. Então, eles tinham, a OLP surge humanitária... Exato, não, não. O Hamas surge, que era a Mujama do Sheikh Ahmed Yassin. Ele surge ali dentro com esse objetivo de amparar os palestinos que estavam sendo, enfim, destituídos de todos os seus bens. Tinha esse objetivo e deixar a população palestina, inclusive, mais religiosa, porque os palestinos eram fortemente de esquerda e seculares, entendeu? Sim. Os palestinos eram conhecidos no Oriente Médio. Não acreditava nada. Não, assim, você tinha uma religiosidade militária. Meu avô chegou no Brasil sem religião. Ah, é, exato. Era uma religiosidade cultural. É, exato. O que vocês acham que tava assim? Não, porque você tem um processo que já vem desde o final do período otomano, de trazer os ideais do iluminismo pra sociedade. O Oriente Médio tem ficado religioso, bem mais religioso, nos últimos 50 anos pra cá. Ah, mas nesse hiato que você tem entre o fim dos otomanos e o surgimento da sociedade nacionalista árabe, era moda, inclusive, imitar um francês. Em tudo, em roupa, em ideias. Em Bolívar. Exato. Em todo o Oriente Médio. Inclusive na Palestina. Você vê as fotos antigas da Palestina, a forma como as pessoas se vestiam. Claro que tinha as roupas tradicionais, mas havia aquelas reproduções das avenidas francesas, com os cafés. É, isso. Então assim, o Sheik Ahmadiyassin, ele inicia esse trabalho, ele mesmo sendo um refugiado que fugiu pra sua vida dele inteira, né, fugindo daquilo ali. Ele traz essa proposta pra sociedade palestina e foi muito bem, digamos assim, bem sucedido nesse processo. Então, Israel não tinha como derrotar o LP com toda essa aceitação internacional que a Arafat estava tendo. Arafat ia discursar na ONU. A Arafat ia fazer aqueles discursos longos. Então assim, as pessoas estavam normalizando a causa palestina. Então Israel fez o que os Estados Unidos fez, por exemplo, no Afeganistão. O que os Estados Unidos vai fazer na Síria. Que é simplesmente ver quem é mais religioso aqui pra gente ajudar. Por quê? Porque é mais fácil? Não, porque é dividir pra conquistar. Ah, tá. Então se os palestinos estão todos unidos com a LP e a OLP está conseguindo tanto espaço, a gente precisa criar uma guerra civil. Porque como é que a gente vai, digamos assim, um front palestino unido contra nós? Então Israel começou a apoiar, isso aí é admitido inclusive por Itzhak Segev, que era o administrador israelense ali, militar de Gaza, que ele recebeu malas de dinheiro pra dar pra Mujama do Sheik Ahmadiyassin. Aí estoura a primeira intifada, que foi a revolta popular pelos massacres que estavam acontecendo na população palestina. E aí surge Harakat, que é o primeiro H do Hamas. Que é quando os membros da Mujama, desse grupo de caridade, eles começam a pegar em armas para lutar contra os israelenses. E aí surge o Hamas. Mas o primeiro ataque do Hamas é anos 90, o primeiro bombardeio. É uma coisa assim que, tipo, Israel já existia há muito tempo quando o Hamas vai surgir. Você tá entendendo? Entendi. Porque a situação ficou insustentável nesse sentido. O Hezbollah vai surgir um pouco, assim, um pouco dentro dessa esteira. Porque primeiro você tinha... Mas tem ligação do Irã com o Hamas nessa época ou não? Não, não, porque o Irã nessa época era governado por quem, cara? Quem? Em todos esses acontecimentos, o Irã era governado por quem? Você tinha um governo secular, que havia do Shah, aí o Shah tinha sido derrubado, mas o Irã, do Ayatollah Khomeini, tava lidando com o Iraque de Saddam Hussein, que tava invadindo o Irã. Dez anos de guerra. Dez anos de guerra. Ah, e aqui uma informação interessante pra quem gosta de ver o mundo fechado em bloquinhos. O Irã sobreviveu à guerra contra o Iraque comprando um mísseis rock de Israel. É. Tem, inclusive, tem um escândalo Irã-Contras. Exato, que quase derrubou, né, o Reagan? O Reagan foi na TV aberta e admitiu, não, eu descobri que Israel estava vendendo. O que acontece? Israel vendia armas pro Irã, Israel repassava parte do lucro pro Departamento de Estado americano, e eles armavam os Contras na Nicarágua, entendeu? Que iam contra os interesses americanos. Então, assim, Israel já atuou de diversas formas contra os interesses dos Estados Unidos. Então, assim, tem toda essa situação. Então, não é que Netanyahu, qualquer liderança israelense, estava sentado numa mesa, até onde a gente sabe, tá, gente? Porque amanhã, eu não afirmo mais nada, porque todo dia a gente descobre uma coisa nova. Ah, é? Mas é. Vai cair muita coisa. É, exato. Ele estava lá, gente, bora criar um negócio aí, Ramaz. Mas gostou do nome, gostou do nome. Não foi assim que surgiu. Mas havia um movimento que foi cooptado por objetivos israelenses, financiado por Israel. Mas, obviamente, todo movimento de resistência religiosa que você tem, esse afã de unificação social, etc., vai sair da corda de quem estava tentando controlar. E foi o que aconteceu com o Ramaz. Sai pela culatra, né? É um tiro que sai pela culatra. Tem uma série que eu queria que vocês assistissem depois no YouTube, que se chama Blowback, que é literalmente pela culatra, apresentada pelo Merdi Hassan, aquele jornalista de origem indiana e inglês. É fácil de achar. Coloca o quê? E ele, Blowback, só coloca isso. É uma série que ele coloca episódios muito curtinhos de todas as vezes que Israel, Inglaterra, Estados Unidos vão lá e financiam algum grupo e aquilo ali volta para atacar eles. Por exemplo, a gente teve aquele atentado terrorista do Samir Abed no show da Ariana Grande nos Estados Unidos, aquela coisa toda. Aquele terrorista, ele havia sido enviado pela Inglaterra para atacar a Líbia. Aí ele sobreviveu à queda do Kadhafi, voltou para a Inglaterra e fez o atentado lá. É isso aí, gente. O próprio... Qual foi o filme que os caras mostram também? Rambo. Rambo, Rambo. Que tem lá no final, né? É o Rambo. Que os Mujarredins e tal. Eu não lembro se é o Rambo 2 ou 3, mas tem lá no final. Em homenagem aos bravos guerreiros Mujarredins. Exato, né? O próprio Osama também foi... Claro, tem capa de jornal da época com Osama Bin Laden, o guerreiro da paz. Osama Bin Laden já foi chamado... Osama Bin Laden já foi chamado de guerreiro da paz, cara. Guerreiro anti-soviético da paz. Anti-soviético era, inclusive, o slogan que ele mais, assim... Anti-soviético em guerreiro da paz. O que é a política dos Estados Unidos é a seguinte. Você sempre tem que ter um inimigo. O inimigo já foram os soviéticos. Agora os inimigos são os árabes. Agora é a China. A China ainda... A China tá caminhando. A China ainda faltam uns 80 filmes mostrando os chineses como vilões. Você já viu o filme americano mostrando os terroristas árabes? Já, claro. Você já achou o Rei Leão? O que que tem o Rei Leão? Já viu o irmão do Mufasa? O Scar. O Scar? O que que tem? Cara, ele usa mais lápis de olho que eu. Ele é mais árabe que eu. Todos os vilões da Disney têm feições médio-orientais. Todos eles. Todos eles. Tem feições de parecendo um ar. Tem o nariz grande, tem a sobrancelha marcada. Aí você pega a cara do Jafar, que é o vilão do Aladdin. E coloca do lado da cara do Scar. E eles têm a aparência muito parecida. Sim. É.